Olá pessoal, eu sou o Gustavo Rinho e eu estou aqui na Sona 10, a Rádio 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 10. A Rádio 10, 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 a E em todos, na Mona, o que lixãoiro, de Idem E de informação que b 명inha está sepalada Quero o vento só da madrugada da nossa dona Dá pendant o chão da entrada. Dá pra carolina dos saltê da mala Quero o vento só da madrugada da nossa dona que hoje vai rodar Gurgel, ditititicinha Tchim, dititinha A música é do meu pai, você E aí E aí E aí A música é do meu pai E você Jodeu A família está nos demanada Perdeu a chica, você não mudou Pra dançar, por lá, até o sol vai dar Na caminha, nós estamos devalando Tem que estar no limão, é de uma entrada Dançar, por lá, que hoje vai rolar Blaó Blaó Barrilは Blaó 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 ババ BUAL Blaó da bora Blaó na rolar com bichão com o日 I bichão Quero que dipcir para o centro à madrugada dançar ou não Afetir, chão, hai caras caras e batantes de prend faction Quero que dipcir para o centro à madrugada dançar ou não Que hoj arrivem do arrolo Che 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 que năm Se palminar no scene Che 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 Gustavo Lima e você Gustavo Lima